Não adianta, se me dá saudade, eu largo tudo que eu tenho que fazer, porque eu tenho, o que não falta é coisa pra eu fazer, gente Acabei de chegar do trabalho, agora são 8h30 da noite, 20h30, mas se me dá saudade, eu abandono tudo e venho conversar com vocês Porque eu não tô aguentando de saudade Com isso, eu resolvi fazer uma rotina de pele noite, atualizada com as senhoras, pra gente matar a saudade, né, e conversar um pouquinho Tô deixando bastante like, se inscreve no canal se você não é inscrito, eu tenho bastante vídeos aqui no canal de rotina facial Tem playlists aqui de vários tipos de rotina de dia, noite, preparação de pele, então se você gosta se inscreve, fica por aqui, tá bom minha coisa linda E vamos fazer essa rotininha e fofocar também Esses dias eu gravei um vídeo pra vocês, mas eu apaguei Apaguei porque tava uma falação no estúdio, eu gravei no estúdio, né Aí eu apaguei porque às vezes antes tava uma falação, aquele barulheira no fundo, falei, vou apagar, vou gravar outro de outra forma, né É por isso que eu vim aqui conversar com vocês fazendo essa rotina à noite Ó, mudei várias coisas, mudei sabonete facial, tô usando agora esse daqui da Granado, ó, inclusive eu mostrei lá no Instagram Esse daqui é sabonete de enxofre e ele é anti-acne, tá, pra pele oleosa, ele tá sendo maravilhoso no meu tipo de pele Aliás, tá sendo maravilhoso pra todo mundo aqui em casa, porque todo mundo aqui tem a pele oleosa, né E ele é pra pele oleosa real, tá, tanto que ele dá uma esticada na pele, ó, lavei, ó, a pele fica também, é brilhante Porque ele tira tudo que é oleosidade, tudo Aí fala que ele possui base vegetal e não contém corante Formulado com enxofre, auxilia no controle da acne e promove higienização da pele A fragrância de eucalipto e é mesmo, produz uma suave sensação de frescor, sim senhor E aí você usa duas vezes no dia, de manhã e à noite, eu tô amando esse sabonete, ó Ele é líquido, deixa eu colocar um pouquinho aqui pra vocês verem Ele é líquidozinho assim, ó, tá vendo? Descorrer Eu amo demais, tô amando, porque é uma promoção boa lá na Granado, na loja da Granado, lá na Paulista O meu trabalho é por lá, ele já trouxe pra mim também Aí, o que nós vamos fazer agora? Passar um tônico, tô usando esse de novamente Voltei a usar o da Renil, aquele tônico facial com vitamina C e E Esse daqui, ó, que eu amo pro nosso tipo de pele, é maravilhoso Olha o tantinho aqui que eu já usei dele, tô usando ele tem um tempinho Aí, tá com saudade da Ellen também, gente? Vou passar o tônico em toda a pele, tá? Eu amo esse tônico de vitamina C da Renil Aliás, essa linha de vitamina C é muito boa, né? Inclusive, esse mês, eu comprei de novo o Serum Serum? Comprei o Serum de novo, porque eu amo aquele Serum de vitamina C É um pouquinho caro, mas tava na promoção esse ciclo E aí, eu peguei Vou passar aqui no pescoço também, ó Muito bom, gente, o cheirinho Hum, cheirinho gostoso, ó Só com tônico a pele já fica bonita, né? Porque esse tônico, ele é muito bom Eu adoro ele Esperar secar um pouquinho Deixa eu dar essa tampa aqui, ó A tampa da minha caixinha de algodão Esperar secar E aí, eu vou vir com o meu Serum maravilhoso da Natura Cronos Que já tá, passou da metade É, aquele Serum preenchedor bioidratante Eu tô usando ele durante a noite E o Serum da Odorata durante o dia, tá? Ele já passou da metade, ó Tá vendo? Tá aqui já Gente, tudo que é bom Tudo que é bom, uma hora acaba Não adianta Vai ter umas pinguinhas assim Só que ele é muito, muito, muito líquido Então na hora de colocar, tem que tomar cuidado Espalhe tudo Nossa, gente, esse Serum Ele é maravilhoso Porque A pele absorve muito rápido, sabe? Recebe Muito bem esse Serum Porque ele é bem líquidozinho E fica sequinha, velho Fica grudenta Aí tô usando ele Já tem o que que eu tô usando ele? Cintia Cintia que Eu comprei da Cintia esse Serum Acho que já faz o que? Uns dois meses que eu tenho ele? Três meses? Já tem um tempinho já Ó Vai dar uma batidinha assim Pra ele absorver mais Olha como a pele já fica boa Gente do céu A pele já fica maravilhosa Aí eu vou esperar secar um pouquinho Enquanto seca aqui Eu vou cuidar da área dos olhos Que eu tô usando Ainda tô usando o Elixir Da Abelharainha Aí eu coloco um tantinho aqui, ó Gente, esse Elixir vai durar a eternidade Porque ele rende muito, ó Coloco um pouquinho no dedo E dá pra usar dos dois lados Eu passo até aqui também, ó Passo em tanto a hora dos olhos Deito pra fora Passo aqui por cima também Ó Ele é muito bom Achei que deu uma clareada boa Nas minhas olheiras Deu uma clareada Uma esticadinha Nas minhas linhas Ó, tinha muita linha aqui assim Deu uma afinada boa, tá? Tô gostando dele Eu preciso até voltar aqui nos stories Pra deixar o feedback Mas já tô dando aqui Que eu vi bastante resultado com ele, sim Inclusive tem uma seguidora Que ela fez uma comparação Desse Elixir Com um Elixir muito famoso Ela até falou o nome do Da marca Não sei se é da Vichy Ou da La Roche Uma coisa Essas marcas de Cara de farmácia Ela comparou Falou sobre, parece muito E vai durar a eternidade, né? Porque olha o vidro E se fica uma gotinha Você põe nos dois dedos E dá pra passar dos dois lados Então Rende a vida Então de serum Estou usando esse Continuo usando o prendedor Da Natura Cronos E na área dos olhos O Renovil, tá? Aí de creme noite Como já absorveu bem aqui O serum da Cronos Eu ainda tô usando O creme clareador Da Clear Pele Tá? Que eu também vi muita diferença Nesse um mês Que eu tô usando ele Gente, como esse creme É fantástico, né? Eu coloco na tampa Assim, ó E pego da tampa Tem mais de um mês Eu acho que eu tô usando ele Eu já vi a minha pele Mais iluminada Gente, esse creme Ele é muito poderoso Muito Então não tem como Não usar um outro dia Protetor solar Tá? Tem que usar protetor solar Não dá pra ficar sem, gente Não dá A pele começa a arder Pelo menos a minha arde Eu passo aqui Todo o rosto Eu amo esse creme Já falei pra vocês Tem vídeo aqui no canal Que é um dos meus vídeos Mais famosos Inclusive aqui no YouTube Que esse creme melhorou A minha pele 80% Da manchas de acne E eu continuo usando ele Tá? Só que eu tô usando só o noite O dia eu não tô usando, não Tô usando o noite E amando Minha pele já viu muito resultado Clareou bastante Acho que pra quem não faz tempo Que não me vê aqui no canal Vai perceber Que a pele clareou muito Depois que eu voltei a usar esse creme Gente, eu não posso parar de usar ele Não posso Ó E aí a pele vai assentando Vou passar um hidratante labial Vou tá usando esse daqui da Natura Serum Labial Natura Una Esse maravilhoso que a Cindy também Me enviou Ele é muito, muito hidratante Olha, gente Ele é uma delícia Esse serum Eu amo dormir com ele Ele é grosso, sabe? Até pra usar como Tipo um gloss Assim, um brilhinho na boca Porque ele é um serum grosso Ele não é que nem batom de cacau Por exemplo Não é Ele tem essa cor, né De manteiga de cacau Mas ele não é, gente Ele é Parece um gloss Mas grosso Bem grosso, sabe? Hidrata muito bem A minha boca, gente Hidrata muito bem meus lábios Eu amo esse hidratante Tá? Então A nossa rotina foi essa Hoje Lavei meu sabonete Hoje não, né? Do momento Tá sendo essa rotina Esse sabonete da Granado Aí eu tô usando O tônico facial Vitamina C e E Da Renil Avon Depois eu continuo usando O meu serum preenchedor Da Natura Cronos Área dos olhos Elixir Renovil E creme noite O creme clareador Da Clear Pele Da Abelha Rainha Essa é só a minha rotina Do momento E de perfuminho Tá quase acabando Olha só onde já tá, gente Aquele desodorante Love You da Avon Olha só Já está no fim Porque eu uso ele Todos os dias Pra dormir Eu amo dormir com perfume E esse desodorante É uma delícia Minha amiga Acabou que nem conversamos Só falha sobre a rotina mesmo Mas Assim, não mudou nada Não saiu nada do roteiro Tá? Sumi essas duas semanas Aqui no canal Por conta de Época de prova Época de trabalho Fora os meus trabalhos No estúdio Tô ficando até nove horas Da noite lá Sim, senhora Porque como eu estudo De manhã Eu tenho que compensar, né? Então eu fico tarde E a noite no estúdio Então eu tô sem tempo Pra nadar Eu até consigo gravar Mas pra editar Tá muito difícil pra mim Preciso gravar vídeo De acabados pra vocês Meu saco de acabado Já tá transbordando Preciso gravar Minhas comprinhas de esmaltes Comprei vários esmaltes Em gel Comprei cabine Quero mostrar tudo pra vocês Então assim Vão aí Orando por mim Pra Deus me dar força E tempo Pra estar com vocês aqui Tá? Eu gosto muito de estar aqui no canal Não adianta Sentir saudade Eu abandono tudo Que eu tenho que abandonar E venho aqui conversar com vocês Vou conversar com vocês também No Instagram Então assim, gente Obrigada pela compreensão Tá? Vocês são muito compreensivas Graças a Deus Eu tenho mulheres adultas Aqui no meu canal Adultas lá no meu Instagram Sabem lá A nossa correria De mãe Trabalha Estuda Filha Marido É casa É tudo nessa vida Então muito obrigada Até pela compreensão Eu não esqueço de vocês Em nenhum momento Tá bom? Deixem bastante comentários Lindos aqui pra mim Gente, eu tô com saudade De vocês Qualquer novidade Comentem aqui embaixo Comentem coisas boas Ou até mesmo coisas Não tão boas Que eu serei orando por vocês Tá bom? Deixa o like Se vocês gostarem Dessa atualização Tô achando minha pele Muito boa esses dias Muito boa mesmo Embora essa semana Tinha aparecido uma espinha Bem aqui, ó Mas ela já saiu Comenta aqui se vocês gostaram Se vocês usam Algum desses produtinhos A opinião de vocês É muito importante Aqui embaixo Pra outras meninas Outras seguidoras Aí fica mais Tem mais certeza do produto Então por isso que eu gosto Que vocês comentem também Aqui a opinião de vocês Porque também ajuda Um beijo Coração lindo Maravilhoso Cheiroso Obrigada por tudo Pela presença de sempre Pelo carinho Pela saudade E se encontra no próximo vídeo Te espero aqui minha amiga Minha coisa cheirosa Um beijão E até lá